Sulfatos nos shampoos. Você sabe identificar? Então não sai daí porque eu já volto. Eu já volto! Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Suzane Sequeira, sou do blog Indica ou Não Indica. No vídeo de hoje eu trago praticamente um guia para te ajudar a identificar os sulfatos fortes em seu shampoo. Parece um vídeo bobo a princípio, mas eu venho com a missão justamente para te fazer conhecer ou ter conhecimento sobre aquilo que você faz uso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer obter ainda mais conhecimento, sai que nem a Sussu, analisando produto por produto. Então fica aqui porque hoje é dia de shampoo no Indica ou Não Indica. Vem comigo! É importante você saber que nós temos três tipos de shampoos, mais especificadamente sulfatos. Aqueles que possuem sulfato forte na composição, aqueles que possuem sulfato leve na composição, conhecidos também como shampoos low pool e os shampoos sem sulfato. Pois é, existe shampoo sem sulfato sim, mas isso é história ou conversa para outro vídeo. Por hora nós vamos falar dos sulfatos fortes, conhecidos como detergentes, tensoativos aniônicos e até agentes surfactantes. A palavra forte junto com sulfato costuma assustar e eu te entendo perfeitamente. Mas ela está ali justamente para reforçar a ideia de que o produto vai promover a limpeza no couro cabeludo, vai eliminar determinados resíduos, se não for todos, além de eliminar também a oleosidade que o nosso cabelo vai produzindo com o passar do tempo e sem as suas devidas lavagens. Lembrando, o shampoo também existe para abrir a cutícula capilar para que possamos entrar com a máscara realizando tratamento. Então, a importância dele é extrema e a gente não pode deixar de mencionar. Perguntas que não quer calar porque faz tempo que eu não falava isso? Sussu, como eu vou saber o que são os sulfatos? Como eu vou identificá-los? Calma, rainha, que agora vai surgir uma tabela aqui do meu lado e eu vou colocar os sulfatos fortes, os mais comuns, os existentes, que você vai encontrar ao ler o rótulo do seu produto. Vai chegar aqui nesse canal e vai me dizer, a Sussu estava certa. E é isso que vai denominar se o seu shampoo é de fato um sulfato forte. Lembrando, basta apenas um sulfato para o seu shampoo ser considerado sim um shampoo de sulfato forte. Às vezes, em apenas um único produto, pode ter vários sulfatos. E se eles forem combinados com sulfatos leve, mas se tiver também sulfato forte, ainda assim, esse shampoo será sulfato forte. É meio confuso, mas vocês vão pegando o esquema. Calma. Vamos começar pela família sódio, que é muito comum você encontrar na maioria dos shampoos, principalmente de mercado, como Neutrox, Palmolive, Trecemê, Dove, Eucervi e por aí vai. Bora lá? Esse é muito encontrado geralmente em shampoos de criança. Agora nós vamos para a família Amônio. Sim, gente! Nós temos dentro da classe dos sulfatos, outro tipo de sulfatos. E você facilmente encontra em shampoos como Scala, até mesmo Haskell. Bora lá? Amônio Lauriu Sulfate, Amônio Lauriette Sulfate, Amônio Lauriu Eter Sulfate e Tia Dodecil Benzene Sulfonate. Buguei! Lembrando que Amônio não tem nada a ver com a Amônia, que a gente encontra geralmente nas tintas, que por sinal são incompatíveis com o Enê, tá bom? Então, saibamos separar as coisas. Aqui é Amônio e ele é um sulfato. Ele vai promover uma limpeza no nosso couro cabeludo. Sobre os sulfatos Amônio, eu tenho que dizer a vocês que existem cabelos que acabam ficando mais sensibilizados por conta do uso deles. Se não for o seu caso, tá tudo bem. Fato é que esse tipo de sulfato é compatível sim para nós enesadas e para todos os tipos de cabelo. E sim, também é um sulfato forte, vai de você querer fazer uso ou não, ok? Eu aposto que depois desse vídeo você foi correndo sim olhar os rótulos dos seus shampoos justamente para saber se o que eu estou falando é correto. E sim, rainha, pode confiar. Aê, rainhas! Mais um vídeo concluído com sucesso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se pintaram alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a Sussu responde. Que a Sussu é tua amiga, é parça. Eu também peço para você comentar aqui, caso você queira um vídeo nesse formato, mas falando dos shampoos de sulfato leve e como identificar estes sulfatos, tá certo? Não esqueça que tem Indica ou Não Indica no Facebook. facebook.com.br indica ou não indica. Vocês também me encontram no Instagram como arroba su.indica ou não indica. Não esqueçam da nossa lojinha virtual, a vitrine da Sussu, através da plataforma da Inkezaki. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo. E... Tchau! 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 Tchau!